Sejam todos bem-vindos, hoje eu vou postar o segundo vídeo do campeonato, campeonato de calistenia, né? Circuito de calistenia aí, hoje vai ser o vídeo do Tiago Calistenia, ele é o cara que deu a dica pra mim fazer esse campeonato aí, né? E Tiago, agradeço a você do coração, cara, você tá sempre participando dos campeonatos também aqui, tá curtindo sempre meus vídeos, comentando, tá? Deus abençoe a você aí, ó. E, pessoal, eu esqueci de revisar no primeiro vídeo que eu postei aqui, o vídeo do Cláudio, que o campeonato, o vencedor é quem fizer no menor tempo possível, tá? Quem fizer todas essas etapas no menor tempo possível. E, mais uma vez, quero pedir a você que não é inscrito, pra se inscrever no canal, é pra curtir os vídeos, deixar aquele joinha pra fortalecer aí, tá? E, mais uma vez, agradecer a todos que já são inscritos. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Deus abençoe do coração mesmo. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto